Fique comigo nos próximos dois minutos e descubra como esta ferramenta mudou meu modo de cultivar orquídeas. O que você faria se soubesse de um guia simples e prático, onde você será capaz de conhecer todos os segredos por trás do cultivo das orquídeas? Você ganha uma orquídea de presente. No início ela fica exuberante dentro da sua casa e depois com o tempo, por mais esforço que faça, ela começa a morrer. Você procura entender o que aconteceu e procura todos os tipos de dicas na internet. Se nunca aconteceu isso com você, sinta-se privilegiado, pois foi feito um estudo pela American Orchid Society e isso acontece cerca de 87% das vezes. Saber quais são os primeiros cuidados é algo definitivo no cultivo de orquídeas. Você sabia que assim que se compra uma orquídea é altamente recomendável trocar ela de vaso? Sabe me dizer em quanto tempo se faz isso? Como fazer? Já ouviu dizer que tem que regar a orquídea colocando gelo? Se você já leu isso em algum lugar, pode parar agora mesmo de seguir essas dicas. Os famosos gurus da internet criam muitas técnicas saídas sabe lá de onde, mas nenhuma delas são seguidas por quem realmente entende o cultivo de orquídeas. Diferenciar o certo do errado no início de qualquer coisa que se faça é algo bem desafiador. Agora, ter um guia embasado em métodos científicos, passo a passo, com uma linguagem bem simples para qualquer pessoa começar a aplicar, isso não tem preço. Sabe quanto custa isso? Veja só, um kit de jardinagem sai pelo valor de R$ 194,90 no Walmart e R$ 99,90 no Carrefour. Comprar outra orquídea porque a anterior morreu, e se for uma orquídea das mais queridas, não sai por menos que R$ 120,00. Meu maior desejo é que você tenha orquídeas saudáveis e que não precise fazer tanto investimento. Para isso, com a experiência adquirida no decorrer destes anos, descobri que a única coisa que preciso para cultivar minhas orquídeas é apenas o conhecimento e uma tesoura esterilizada. Se você quer fazer parte do nosso grupo seleto de alunos que estão mudando o modo de cultivar orquídeas, adquira agora mesmo o nosso material clicando no botão aqui do lado. Obrigado.